pera do gato de Itabira, Pernambuco, pessoal vamos levar para vocês mais uma pesquisa de preço, beleza? se você não for inscrito, se inscreve, deixe seu joinha, curte e compartilhe já estamos aqui no quadro do nosso amigo Jaius vamos ver ali o preço do gato com ele, beleza? hoje, dia 10 de julho de 2024 olha aí como é que está aqui o gato do nosso amigo Jaius um vaquinho de ovelha, um bezerro olha aí olha aí o bezerro é boa, não? Jaiusão, bom dia você está bom mesmo? e o preço desse teu gato aqui, Jaius? as garrotinhas aqui são 1250 olha pessoal, 1250 as garrotinhas aqui e aliás, não tem o marido para que a bezerra é 2700 2700 primeira cria, né? 2700 tem duas paredes, hein? e essa aqui é 2700 solteira, viu pessoal? olha, 2700 solteira ali, e a 2700 as paredes, olha a qualidade do bezerra essa é da boca amarela? é, essa é da boca amarela ali pessoal, essa ali é da outra preta lá beleza? é o forrado do nosso amigo Jaius, Jaius, quer deixar o contato? não, 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 está certo, valeu tio isso aí, para o nosso amigo Jaius Jaius, valeu, obrigado, viu? vira da vida pessoal, interessado? é só ligar aí manda uma loucão aí para o meu pai, minha mãe, que está assistindo em casa Mônica, Damião, Keto, Rafael, Topina Grande valeu! valeu! olha pessoal, estamos aqui com o nosso amigo Rombiú isso aí amigo, vamos fazer o Cíndio aí e sabe quem quer escambriar um pouquinho ali? que ele se aperreou um pouco? daqui a pouco ele está primeiro aí, ele está mancando um pouquinho do pé vamos fazer o Cíndio, viu pessoal? olha aí, olha aí isso aí, esse tem cores de bezerro, todos os dois bons para reprodutor ele não só tem esse lá não Pedro, tem mais 21 em casa tem 16 garrotas Cíndio, tem 2 vacas mochadas Cíndio também, pura sem documento, se o cara quiser tirar o documento é opcional ainda tem como, é só tirar o sangue para cadastrar na ABCZ, beleza? como eu estou dizendo, tem 16 garrotas Cíndio, tem 2 vacas mochadas tem mais 3 reprodutores e tem esses outros dois daqui também eu vou ter nalore pintado para reprodutor tem 12 matrizes, inclusive uma delas ontem parei eu parei um bezerro muito bom, tem um vídeo aí para apresentar para o cliente também tem 6 nalore PO todos para reprodutor, é a coisa mais linda do mundo se o cara tiver alguma dúvida quiser que eu faça os vídeos para o cara dar uma olhadinha aí sem compromisso, vou deixar o número para contato é 879-9937-5861 também tem um lotinho de bezerro nalore preço mesmo, a 1050 conto, tem 36 agora é preço de verdade, umas garrotas já fazendo umas 6,5 nessa faixa aí os bezerros menorzinhos, em torno de 5, 5,5 mas com preço bacana mesmo, a 1050 reais um pelo outro pode dar um toque pelo WhatsApp aí que a gente manda vídeo, se parece qualquer dúvida que o cliente tira, beleza? e aqui ó, a gente vai mostrar mais uma vez para vocês bem direitinho aqui ó, olha aí a qualidade olha aí, tem raça aqui, viu pessoal raça e qualidade só está todo melando aí, viu só de um beijo rapaz, rouba na cena olha ó Romildo, e o preço? Pedro, se for esses dois aqui, eu peço 6,200 aqui mas tem preço de trabalhar a outra bezerrada lá, a gente vê o que é que faz se o cara quiser, se for tudo, entra a faca entra os garrotas, entra as novilhas tudo dá 3,200 um pelo outro 3,200? mas tem preço para trabalhar ainda isso aí chama o homem aí, viu pessoal o contato vai ficar aí na tela aí valeu Romildo eu que agradeço Pedro, muito obrigado Pedro bora olha o gato bora Junhão, Junhão está restando correboa aí tudo bom primeiro arroto que tem ali Pedro olha, e esse tourão é seu também não? esse touro aí foi vendido já Pedro já foi vendido, touro molido, já foi vendido ó Junhão, tem gato teu aqui? só tem um garroto aqui Pedro vamos mostrar ele para a gente aqui e esse outro restante de gato de quem é? esse gato aqui é do menino que saiu esses dois pretos ali é do rapaz que está ali esses dois pretos aí é a 1,500, viu Pedro? os dois pretos ali é a 1,500 3 mil reais ali a junta pessoal já foi vendido esse boião? 6 mil boião, 6 mil, boião molido só por tudo esse aqui é? é olha, esse aqui viu pessoal olha a mercadoria nem sonha de muda, viu? bem novinho, né? bem novinho, bem mansinho agora é um troço olha 3.700 3.700 aqui pessoal olha aí olha como assim ó 3.700 aí, olha olha a estrutura do bichinho não tem muda não, viu? não tem muda não, olha vem novinho não tem muda, não tem muda não tem muda não, é isso? bem novinho pessoal, sem muda 3.700 sem defeito 3.700 aqui é uma pedida do nosso amigo Junhão olha 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 é pro outro bonito, viu? olha bonito demais, viu? 3.700 é uma pedida 3.700 e o contato Junhão? o contato é 879 8174 3504 isso aí vai lá com o nosso amigo Junhão isso Pedro qualquer hora nós temos mais óleo mandar um alô aí pra minha mãe em Carnaíba pra minha esposa lá na Caissara pra minha filha Maria Vitória meu vago querido veio comigo hoje Douglas ali ó falar pro pessoal aí que assistiu o canal deixa o seu joinha pra nós crescer tudo junto vai agudar o canal, né Pedro? na hora valeu Junhão, obrigado valeu valeu cadar aqui o nosso amigo Junhão pessoal você pode acompanhar lá manda um alô pra rapaziada aí é, vou mandar um alô pra pra minha esposa lá do Gavião vindendo vai ser pra assistir o seu canal é isso aí turma lá do Gavião lá do Gavião é isso aí olha o amigo, obrigado viu você por estar assistindo aí isso aí deixa eu ver aqui mostrar o lugar do nosso amigo Junhão aqui ô Junhão viu o preço do gator já aí Junhão 3,500 3,500 o boi 1,500 ali pessoal 1,600 1,600 essa rota ali 1,600 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 2,000 2,000 reais ali a vaga é bom e barato né Djalma deixa o contato pra rapaziada chega 96,35 53,7,6 para lá do nosso amigo Djalma quer correr barato chega pra cá né Djalma vem cedo chega cedo chega cedo valeu Djalma obrigado isso aí pessoal chega cedo pra feira bota 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 oi patrão meu filho é lindo vai presta não presta não quanta pilha e liu entendeu bonito hein olha aqui nossa amiga aqui na alta olha tem 16 isso aqui é tudo macho né tem 20 bezerras terminou vai filmar no barco não chego pra vocês aqui 16 bezerras aqui eu não curro aqui 16 bezerras e nada boa 16 bezerras e aqui as fêmeas é lá no outro curralado hein vamos lá mostrar e aqui qual o preço logo é isso aqui aqui pessoal a mil e cem reais a mil e cem reais aqui tem quantos bezerras tem quantos aqui tem 20 tem 20 pessoal 20 bezerra e esse boy nani que é teu é olha coisa bonita é rapaz é rapaz é tudo trem viu pessoal errada boa de luxo e aqui nesse lado a partir do ponto aqui fica pra cá você vai dar pra não conversar com o preço olha aí pessoal mil e duzentos e cinquenta aqui viu olha aí fez errada aqui mil e duzentos e cinquenta esses fêmeas aqui agora é boa não olha e bom é isso que fizeram nanica aqui que nem de ruta olha é bonito vou perguntar daqui a pouco é guinaldo ali é de guinaldo olha guinaldo qual o preço desse naniquim olha esse naniquim aqui é de guinaldo dois duzentos contato é oito sete nove 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 cinquenta cinquenta vinte e um contato com essa amiga guinaldo e aqui é do galego vamos ver se vai passar os contatos beleza se você tiver interessado aí pessoal nas bezerras nos bezerras que eu filmei naquele boi pequeno ali é falar com o nosso amigo é guinaldo mesmo beleza é oito sete nove 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 cinquenta cinquenta vinte e um beleza é guinaldo a gente tá com o apoio da tonica auto peça a tonica auto peça que trabalha com peça nacional importada lataria acessórios faróis lanterna trabalha com a troca de óleo do seu carro com alto preço e qualidade a tonica que fica localizada na menina manuel borbano duzentos e sessenta e um com cento de afogados na engazeira perambuco faça uma visita então liga para fazer seu orçamento sem compromisso tonica auto peça o melhor preço da região viu para a gente padeceria com a prisma o posto né traz uma super novidade para o serviço de marcação que o posto está trazendo com um aparelho de alfisco com esse aparelho aí os tecno-prisos vão a espécie ter ao x do subsolo da sua propriedade e vão identificar o ponto com maior probabilidade de ter água e também aprofundado que a perfuração dela atingir a área de datilha no escuro escuro é um serviço especializado vai aumentar as chances de sucesso na perfuração do seu posto entre em contato com a prisma pelo nome 839 98661313 e foi inscrita aí no canal pico florence vai garantir um desconto especial nesse serviço prisma posto lá do Campina Grande Paraíba e também pessoal da LGM empreiteira viu nosso amigo Marceleite a LGM que trabalha aí com acabamento de gesso e obras em gerais forte abraço nosso amigo Marceleite e a todos aí da LGM e também falar aqui da INNA Rações pessoal né a INNA Rações aí que é uma empresa aí que vem se destacando aí no ramo aí nutrição animal se prestou de ração com alto preço e qualidade você vai encontrar na INNA com nosso amigo Jailton lá você vai encontrar aí todo tipo de ração para seu animal inclusive a ração para boa confinamento que não precisa de malmoço questão de ração aí com alto preço e qualidade você encontra na INNA pessoal lá você também vai encontrar a INNA Bizerro você que compra esses bezerros assim ó e você quer dar um trato lá tem uma ração especial para esse bezerro é a INNA Bizerro beleza? se precisar de ração se precisar de ração é na INNA com nosso amigo Jailton INNA e tapetinho nutrição animal lá de tapetinho boa tarde pessoal boa tarde pessoal estamos agora com a nossa solução de bombeamento solar onde tem uma flaca solar uma bomba e um inversor com vazão de 1500 litros por hora visite nossas redes sociais agrotec.solar e digiase solar forte abraço do nosso amigo Lourinho Naldo Motos lá em Afogado em Gazeira beleza pessoal? Lourinho Naldo Motos com o apoio do nosso amigo Amari da ração pessoal Amari que trabalha aí com venda de saco de vazio saco de alumínio para silage trabalha com aqueles emborrachados para piso caminhão laxo de reboque trabalha também com aqueles incensos pessoal para eliminar muriçoca mosquito Amari que tem um preço muito bom para você queira revender esse produto né você queira comprar em grosso no varejo Amari tem um preço especial aí beleza? lembrando que essas borrachas aí pessoal tem vários tamanhos várias espessuras e serve também ó para fazer aí ó esses coxos aí ó coxos para animais beleza? vou procurar nosso amigo Amari toda quarta-feira na feira do gado em Itabira ou então só ligar pelo não que está na sua tela Amari da ração lá de Iguaracim põe um alívio já deu trabalho acho que esse mesmo ali olha olha aí deixa ele subir deixa ele subir olha segura a porteira olha ralento olha deixa ele ir segura a porteira ava a porteira ava a boi ava a boi ava a porteira ava a porteira e manda boi a feira está vira um boião grandão ali deixa as boias por favor ava a porteira 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 Vai para a carregadeira ali, pessoal Cadê o trabalho, né? Fecha aí, fecha aí, segura Aê, rapaz A gente tem que ajudar também, né? É só filmar não, é com a mão filmando e eu trabalhando Sem embarcar, doutorão Tá trancado agora, viu? Opa, Júnior De ralos de luxo Tá com a ralos aqui, pessoal de Saulinho Ele diz que aqui é a partir de R$1.500, R$1.500 assim não tem aqui, viu? E com a ralos do nosso amigo Zé Belo Vou mostrar para vocês as vaquinhas aqui do nosso amigo Zé Belo, viu? R$4.800, dá de lá R$4.500, essa R$4.000 pontos, aquela no Rio Quadro Tá olhando Essas vacas R$3.000 pontos, sem bezerro As vacas solteiras R$3.000 Vaca mojada aí, Dedo É boa essa vaca conhecida, viu? Olha lá, pessoal Vaca mojadinha aí Solteira R$3.000 Esse Toreco R$2.500 R$2.500 aqui, pessoal R$1.400 a bezerro Bezerra boa, viu? Bezerra boa Vaca branca por R$2.500 Essa branca ali, pessoal R$2.500 Ó Zé Belo, vamos apresentar essas vacas bem direitinho aqui Para saber aqui Ó Vaquinha boa Primeira cria, segunda Primeira cria E a média de leite delas, Zé Belo? 6 litros de leite coado 6 litros de leite coado, pessoal Olha aí 6 litros de leite coado Tem essa outra aqui Quantas crias, Zé Belo? 2ª cria 2ª cria 5 litros, hein? 5,6 5,6, pessoal 2ª cria, ó Bem novinha, né? Aquela de lá, Zé Belo 4 litros É parida também, viu, pessoal? Esse garrotinho é R$800 Ó, tem um garrotinho também aqui R$800 R$800, conta aqui Esse aqui, ó R$3.000 Garroto R$2.500 Arrochando R$2.500 R$3.000 Aqui é o currar aqui de nosso amigo Zé Belo Só não compra e se compra não quiser, né, Zé Belo? Se quiser, compra aí Que preço ainda tem para negociar? Quem tem preço sou eu E o contato para a rapaziada? 4,9,5,5,9,7,2 Fala com o nosso amigo Zé Belo Lembrando que é 87TDD, viu, pessoal? E os 4,9 que ele fala É 9,9,9,9, beleza, pessoal? Bota aí Que a mão nos abre Vamos agarrar aqui Para essa mais outro curral Vamos ver que esse curral aqui, ó E aí? Vamos vir aqui nesse carro, ó Olha a vizinha bonita, pessoal Olha a vizinha bonita, pessoal Olha a vizinha bonita Aqui tem um touro Aqui essas bezerras boas, viu? Tem aquele outro touro branco também ali A gente vai saber quem é o dono aqui Porque tem Olha, essa nuvilha Tem esse garrota aqui As bezerras As bezerras e radinhas fêmeas é 1.200 Olha lá, pessoal As bezerras e radinhas fêmeas que eu acabei de filmar ali É 1.200, viu? A 1.200 E essas nuvilhas? Vem, Google Essas nuvilhas é tu também? Essas nuvilhas é a 1.750 1.750, pessoal As maiores aqui, ó Que as nuvilhas Esse touro também é teu? 3.800 Esse branco aqui 3.800, pessoal E esse outro preto aqui? 2.700 2.700, pessoal Olha o preto Vamos filmar as bezerras? A bezerra é boa Não, a bezerra é de qualidade Aqui, eu tava vendo ali, ó A 1.200 A 1.200 A esses bezerras, pessoal Tem nó, velho, Google Será que tem qualidade? A 1.200 A esses bezerras, viu? Olha aí, ó A 1.200 A esses bezerras Ué Será que tem? Ô, bezerra da boa, viu? Olha Aí tem esse touro aqui também, pessoal Ele já passou o preço Tem aquele outro de lá Beleza? Nossa amiga, Google Quer deixar o contato? É 981-135-19 Repete novamente 981-135-19 Isso aí Chamamos no zap aí Vem adquirir mercadoria de luxo Olha Beleza? Olha aqui, pessoal Mercadoria de luxo aqui, ó Tem as nuvilhas Ah, tem vaca no meio aqui também, ó Tem vaca, né? Olha aí, pessoal Nuvilha e vaca aqui, viu? Tem vaca parida ali Aqui tem um bezerro ali, ó Tá vendo? Aqui é do nosso amigo bandinho Olha a mercadoria de luxo Ali é boa Acabou de criar aí, viu? Garroteira Garrota de luxo, viu? Ô bandinho E aqui, a partir de quanto? A partir de 1700 A partir de 1700 Olha aí, pessoal A partir de 1700 E a parida só tem essa ali, hein? Tem três paridas Tem três paridas As paridas é a como? A 2.500 A 2.500, pessoal As paridas 2.500 as paridas Esse é o lugar aqui Do nosso amigo bandinho Bandinho, quer deixar contato, não? Só na feira, né? Valeu Aí diz A partir de 1200 Conta os brancos A partir de 1200 Os brancos E os pretos a dois E os pretos a dois E os pretos aqui Pessoal a dois Olha aí, tem que dar um giro aí neles Pra gente ver A dois conto aqui, ó Dois conto Olha aí, pessoal Nosso amigo já deu aqui, ó Dois mil reais aí Esse preto aí Dois mil E a 1200 Branca ali, né? E a de guerra da branca aqui, ó E a de guerra É mais mil 1200 brancos E a fêmea aqui é mil contas E a fêmea ali, pessoal Ó, mil reais aqui, ó A fêmea tem essa aqui, ó Aquela de lá, ó As lavradinhas ali, ó Aquela de lá também é a fêmea Beleza? Esse aqui é o curraco Do nosso amigo Jardel Jardel, quer deixar contato não, rapaziada? Não, não Porque comprar Chega pra cá Chega pra cá, hein? É, isso aí Valeu Valeu Curraco do nosso amigo Joselito, pessoal Olha aí, ó Vamos mostrar o gado dele aí Olha Tudo macho aqui, Zalinho? Tá misturado macho e fêmea Ah, tem uns fêmea também de meio, né? Tem uns bezerrinhas fêmeas Tem aquela razão de mil e duzentos, mil e cem, mil Esse garoto maior eu peço dois cem Dois cem, maior? É Isso é o maior só Os outros estão na média de mil e quatrocentos, mil e trezentos Mil e cem Mil e cem, mil e cem É, é Aqui vai depender do gado e do cliente querer, né? Tem um bezerrinho aí que é setecento Tem um bezerrinho de setecento? Olha aí, tem um bezerrinho de setecento aí, velho Tem um bezerrinho de mostrar pra gente ver aí, pessoal Mostra ele pra gente aí Olha aí, setecentos de conto ali, pessoal Setecentos de conto aqui, você já tá comprando um gado aqui no porrado do nosso amigo Joselito Quer deixar o contato novamente pra rapaziada? Não, obrigado Só na feira mesmo, né? Aqui em caseira, né? Em caseira, aqui É isso aí Valeu, obrigado, amigo Valeu, valeu Interessado, pessoal Procura ele lá nas feiras aí, beleza? Na hora Olha aqui o nosso amigo Neguinho, pessoal Olha aqui, ó Tem uns vaquinhos aqui Não vi a primeira cria, neguinho Não vi a primeira cria Quatro mil e oitocentos, pessoal Olha o braço Essa não vira Primeira cria, viu, pessoal Olha as bezerras ali Olha o braço dela, ó E a primeira cria Essa vermelha é quanto? Quatro mil e oitocentos E a média de leite dessas vaquinhas? Seis seto Bem molinho, né, Neguinho? Olha, bom demais tirar o leite, ó Ei, testa um copo aqui E eu vou beber um copo de leite agora Leitinho quente agora, ó Bom demais, viu Quatro mil e oitocentos aqui, ó Olha, Neguinho Essas aqui também são tuas? Essa aqui eu vendia Essa precisa ser mil e duzentos Mil e duzentos Três oitocentos Três oitocentos Três oitocentos é de lado, hein? Parida, né? Uma bezerrinha pretinha lá E a média de leite dela? Essa tem seis sete quadros Seis sete quadros, pessoal Olha Beleza? A bezerrinha dela é a pretinha, né? A lavradinha Tá ali embaixo ali a lavradinha, viu, pessoal? E aqui, ó Começou a chover, né, Genesinho? Estamos aqui fazendo uma coisa aqui Pessoal, se inscreve aí no canal Nosso amigo Genesinho Titã Compartilha aí E dessa preta aqui Esse bezerra aqui, ó Da preta Esse bezerra Cadê? Ele tá do lado ou pro lado ali, pessoal? Esse aqui é o gado do nosso amigo Neguinho Que sempre tá trazendo aí Uma vaquinha Nova aí De leite aí Na média de seis, sete De leite aí Beleza, pessoal? Olha aí Olha aí Olha aí Eles estão todos moiadinhos Por causa do Do carro, né? Olha, Neguinho Contato pra rapaziada 988-58-43-54 Isso aí Fala com o nosso amigo Neguinho Valeu, Neguinho Obrigado Um abraço Olha aí, pessoal Vaquinha aqui, ó A partir de mil e setecento Aqui já tem, viu Olha aí A partir de mil e setecento Vaquinha solteira aqui, viu Tem umas vaquinhas paridas também Aqui no meio Olha, nada Solteira a partir de mil e setecento Olha aí, pessoal Vou arrumar aqui, ó Nosso amigo que está em juízo Quem está aqui é arnaldo, ó Segura aqui Segura esse novinho aqui no corredor Calma, Fifi Calma Vou segurar ela aqui Olha aí, pessoal Entra aqui no currar agora Fica o melhor pra final Vou mostrar pra vocês aí Arnaldo, passa o preço aí, Arnaldo Quanto? Mil setecento aí, ó Mil setecento esse carro Roto Mil seiscento Amarindo, mil seiscento tem galo aqui Mil seiscento ali, pessoal Olha Dois duzentos, dois trezentos aí, ó Dois duzentos, dois trezentos Esse aqui é o gado aqui, ó Bom Dois duzentos, dois trezento, dois trezento, dois trezentos Dois duzentos, dois trezentos Duzentos e trinta Olha aí, pessoal Duzentos a duzentos e trinta aqui, viu É o preço da rouba aí Duzentos a duzentos e trinta Olha aí, ó Arnaldo já tá dando um giro ali Hoje é lama, hein, Arnaldo? Até porque tá com uns dois de que choveu E a dancinha? Faça a dancinha Se não dançar Se não dançar, já sabe, né Essa é a dancinha mais famosa de Itabila, viu Nossa amiga Arnaldo Chama, Arnaldo, chama Chama, Arnaldo Cadê o casco de bala? Só na feira de Itabila, viu Alegria Fala com você, rapaz, fica triste É cheio, pessoal É isso aí O Zuitinho tá ali Falando com o cidadão A gente vai pegar o contato dele aqui também, viu, pessoal E o contato é o Zuitinho? 99, 16, 36, 42 É isso aí Nossa amiga Zuitinha Valeu, Zuitinha Valeu, Pedro Arnaldo, valeu Isso aí, pessoal Mais um vídeo pra vocês E aqui já tá começando, ó Chovei Nós já vamos se pegando esse ponto agora Mastecar e ficar arrumado Aqui, pessoal A parte de fora aqui, ó O torral, né Como vocês podem ver Tem as porteiras Olha As porteiras O pessoal aí, ó Carregando saco de alumínio Olha Tem saco de alumínio aqui também, pessoal Tem os coxos Olha aí Tem as forrageiras Olha, ó Estamos lá de Guarací Forrageira, motor Com ele aqui Ali tem um índio O alumínio tá até ali Acho que vai melhor comprar o remédio do índio E aqui O melhor queijo do Brasil Queijo de manteiga Nossa amiga Jair Chega cedo que tá acabando Só tem isso, olha Isso é um pedacinho de pedão Acabou praticamente Chega cedo Olha, agora sim, pessoal Isso é saboroso Isso é uma delícia Procura aqui, ó Na entrada do curral do gado Venha comprar o melhor queijo de manteiga do Brasil Pega curto, pega curto Vou não derrubar Quero Pega curto Atenção aí, atenção Você que é de Santa Terezinha Iacho do Leito Paretama Ambaro Ouro Velho Prata Do Paretama Nós estamos aí Da JS JS Nós estamos atendendo aí Porta a porta Fazendo um porta a porta Tá sendo um sucesso de venda Eu tô passando pros vendedores Na sua casa aí Levando o melhor queijo de manteiga do Brasil É queijo de manteiga É queijo de qualio Manteiga de gato Doce Char que dá boa Estamos aí, viu Isso aí Todo mês nós estamos passando nessa cidade aí Um abraço Meu telefone permanece mesmo 087-999-2590-05 Fala com o Chelsea da JS Isso aí Um abraço Passando por aí, pessoal Compra aí o melhor queijo do Brasil É isso aí Olha, Jelsão Se encontra aqui Enfrenta aqui, ó Beleza, Jelsão Enfrenta aqui, ó Corral do gato Beleza Escoxa aqui, nossa amica de sinal Olha, Wanderlei Primeira, né Muita chuva, né, Pedro Muita chuva Graças a Deus Graças a Deus É isso aí, velho Esse é o Wanderlei do Nelore aí, viu Ó, nós temos em casa, o Pedro Bezerro Tem Bezerro bom lá Qualquer coisa que eu vou interessar É só mandar uma mensagem Tem o contrato aí para o rapaz Isso aí agora D-d-d-d-d-3-99-55-14-04 É isso Calma, o homem só vai avançar aí, viu Qualquer coisa É só pedir uma dos vídeos na mesma hora, viu Uma dos vídeos 500 de sábado dá com a passageira A hora, valeu Ó, estamos aqui com o Guido aqui Lá me mandar um alô para quem hoje aí, William Uma atração para minha mãe Para meus irmãos, para minha família O menino aqui que está gravando Que Deus abençoe Amém A primeira vez aqui na feira que está vira Bom demais, o primeiro de luta Cochão da feira Primeiro de luta, bom demais É bom, né Bom demais, filho É isso aí Olha aqui, ó Olha os coxos Olha aqui Mais outro ali para o cidadão Olha as cuteiras Cuteira aqui, ó Tudo no parafuso, viu, pessoal Tudo no parafuso aqui, ó Olha aí Vamos ver o preço aqui Olha aqui Olha aqui As cãs que ela foi 1350 1350 As duas grandonas, hein A tua é as grandonas, né É A 1350 Dois metros Dois metros As duas, viu, pessoal E aí, gente, tá bom Completo, viu, pessoal E os coxos, senhor E os preços, qual é os preços? 300 350 150 lá, viu, pessoal Esse carro do boi aqui Tanto faz informação no homem Não inflamação Esse carro do boi aqui, pessoal Rotei agora 12 garrafas Rotei agora 12 garrafas Rotei agora, a gente rouba aqui, ó 1.800, hein 1.800 carro de boi, viu, pessoal E o contato de sinal? É, 960 É, 999 Valeu o sinal, obrigado Na hora Isso aí, pessoal E ali de lado, aqui, ó Na hora, chefe, tá bom Aqui é da nossa amiga Laessa Mercadoria Olha aí, pessoal Chaveirinha aí, ó 10 reais Chegou, viu, pessoal Você que tem um Nelor aí, ó De raça Parei de Nelor aí, ó Show de bola, viu Tem esse vermelho também, né, Nenê? Tem o vermelho também Cabeixinho pra burrer Tá vendo? Esse aqui é bom É conjugado, que nem ele fala ali, ó Tá no invés do celular Onde mais, viu Tem as bolsas Tem as cordas, cabrejos Cabrejos Cabanho Cabanho Isso é pra banho aqui, ó Tem os cintos Cintos de couro, viu, pessoal Isso é bom, né? Fita pra moto aí, ó Tem a liga 10 reais E os cabrejos Não saiu não Da promoção 10 reais, viu, pessoal Pra criação aí, ó Ovelha Cestinha Caçador aí, ó Cabrejos ali, ó É isso aí E o contrato pra isso? 9604-7730 Um abraço pra todo mundo aí Agradecer o pessoal aí Que procura a gente E um abraço pro pessoal de Maceió Maceió Enviemos perneiras, budinas e uvas Pra Maceió essa semana Um abraço pra todo mundo aí É isso aí O telefone da 1604-7730 Entendendo as pessoas aí Maravilhoso Vamos compartilhar o canal de Petrobras, gente Vamos fazer Aumentar mais cada dia Um abraço, gente Valeu, Laércio Será essa daí, pessoal Laércio também faz Entregar aí pra vocês Aí, pelo correio aí Beleza? Barraca aqui nessa Amigo Clemão, viu, pessoal Lembrando a vocês Que aqui em frente Aqui é o curral Vamos ir ratar por aqui Vamos ir ratar por aqui Vamos ir ratar por meio Do pastel já A gente já lanchou Tem um X tudo E o pastel vai sair Agora na hora O pastel é tudo feito Na hora, viu, pessoal Olha aí, ó Sai no pastelzinho na hora O vagueiro já tá ali, ó A rapaziada aí E o pastel, padrão Tá aprovado ou não tá? Bom demais, né É isso aí, ó Bota lá pra rolar ali O pastelzinho Olha Olha, Pedrão Saiu agora Coisa linda, Pedrão Saiu de fogo agora Certo, viu, Pedrão Chega pra cá, pessoal Barraca do nosso amigo Clemão Toda quarta aqui Em Itabira Sábado tá lá em Afogado E a senhora tá lá em Guaracim, viu Procura aí a barca do nosso amigo Clemão Barraca aí do melhor Pachão de feira aqui, viu Aqui na feira de Itabira Olha, vai partir aqui Pra gente ver aqui, ó Esse é do parceirão ali, ó Olha Tem suco, tem recheado, pessoal Olha, tem recheado Tá aí, ó Se você não quiser um cafezinho, um chá Tem a Coca-Cola Tem a Guaraná Tem a água Calde cana O chuchu, como eu falei Tem enroladinha Porque acaba cedo, viu, pessoal Chega pra cá Olha, três reais Olha, três reais, rapaz Olha o de cana aí Olha o de cana aí Uma queirinha lá de mão Calde cana ali, ó Tá vendo Calde cana aqui é tudo na hora, pessoal Saiu agora também, meu pedra Mas chega pra sair Espumando o calde cana, ó Olha Uma queirinha ali De mão calde cana Gelo, limão Não sei o que que escolhe aí E a rapaziada ali, então Olha É só ali que dão Mendo um pastelzinho aqui, ó Na barraca do nosso amigo Clemão Beleza? Procura aqui a barraca do nosso amigo Clemão Isso aí, a gente Bora, Beca A gente vai finalizar mais um vídeo Pode abraçar o amigo da moto Pestiva Que tá aqui, ó Frigo Límpico Silva Doutor de Vogações Petsamina Petsam E Flamina Bolo Lá de Jeputacá Pode abraçar o nosso amigo Luiz Dudins Lá de Toritama, viu Isso aí